Eu, mestre, agradecer todo o poder que me dá, cantarei sua graça, o seu amor eu canto, o rio quanto ele me quer, que meu rei é louco. Nunca vai ganhar, quando eu precisar, quando o Senhor me deixará, não fará jamais. Cantarei o mestre, agradecer todo o poder que me dá, cantarei sua graça, o seu amor eu canto, o rio quanto ele me quer, que meu rei é louco. Nunca vai ganhar, quando eu precisar, o Senhor me deixará, não fará jamais. O Deus é capaz, é capaz de me libertar, eu sei que me guarda na tribulação, quando eu precisar, o Senhor me deixará, não fará jamais. Cantarei o mestre, agradecer todo o poder que me dá, cantarei sua graça, o seu amor eu canto, o rio quanto ele me quer, que meu rei é louco. Nunca vai ganhar, quando eu precisar, o Senhor me deixará, não fará jamais. Libertam, pois és, das mãos de Paião, que meu rei é louco, que meu rei é louco. Quando eu precisar, o Senhor me deixará, não fará jamais. Cantarei o mestre, agradecer todo o poder que ele me dá, cantarei sua graça, o seu amor eu canto, o rio quanto ele me quer, que meu rei é louco. Nunca vai ganhar, quando eu precisar, o Senhor me deixará, não fará jamais. Cantarei o mestre, agradecer todo o poder que ele me dá, cantarei sua graça, o seu amor eu canto, e o quanto ele me quer, que meu rei é louco. Nunca vai ganhar, quando eu precisar, o Senhor me deixará, não fará jamais. Não falhará, não, não me deixará, não, não falhará, não, não me deixará, não, não falhará, não, não me deixará, não, Não falhará, não. 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 Amém.